Tempos Modernos, Lulu Santos Eu vejo a vida melhor do futuro Eu vejo isso por cima do futuro De hipocrisia que insistimos rodear Eu vejo a vida mais clara e farta Refleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero prender o amor numa boa E isso vale a pra qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente vinda, elegante, sincera Com habilidade, mas os demais tem que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Era aqui que eu tava te esperando Pra terminar, não há tempo que volte, amor Escorre pelas mãos Nem você se sentir Achei que tem começado, então tá puxado Deixa eu ir pra o resto Tá bom Até porque eu errei um Olha o burro, tá acabado, né, cara? Eu, caralho Eu, caralho Eu, caralho Tô cantando com o perneto Vai Faz só a sua última parte Só a sua última parte Hoje o tempo voa, amor Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo que há pra viver Vamos nos permitir Você bate muito forte Mas não tem problema Tá bom, vai lá Tá, mas daí me dá bacana Quando eu sair de lá Vocês mudam isso aqui Daí eu vou lá Vai, então vai Vai, sabe? Entendo, não? Depois tem como cortar lá? Tem Então vai O melhor que eu sair É a gente começar um novo Vamos lá